E se você não gostou aí da sua foto de perfil, tá? Ou sua foto não combina muito, você quer trocar essa foto aqui, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar aqui o passo a passo pra você modificar essa foto que aparece lá pros clientes, né? Que você vai entregar e até pros restaurantes que você vai fazer a coleta, tá? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar aqui o passo a passo pra você mudar essa foto aqui, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza, como que você vai trocar essa foto aqui, né? Essa é uma pergunta muito simples, né? Porém existe uma galera aí que tem dificuldade em encontrar o caminho pra modificar essa foto aqui no aplicativo do iFood, tá? Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai tirar uma foto sua, uma selfie, beleza? Uma foto bem bonita que você queira que apareça aqui no seu perfil, tá? E aí, você vai vir aqui nessa opção, aqui de ajuda, aqui em ajuda, você vai vir aqui ó, em cadastro, tá? Aqui em cadastro, você vai vir aqui ó, alteração de cadastro, vai clicar aqui, e aqui em cima você vai modificar a foto do perfil, tá? Então aqui tem algumas dicas pra você tirar a foto, tá? Pra você mandar uma foto que seja aceita pelo aplicativo, tá? Então ó, escolha um local iluminado, tire o capacete, boné ou óculos, evite usar roupas estampadas, posicione o celular na altura do rosto e tire uma foto em fundos claros, tá? E aí você tirou essa foto, você vai vir em enviar aqui ó, tá? Clicou aqui em enviar, ele vai buscar lá, tá? Nas suas fotos aqui do aplicativo, do seu celular, e basta enviar a foto, tá? Essa foto ela vai ser modificada, vai ser alterada lá pela equipe de suporte da plataforma do iFuji, beleza? E a pergunta que o pessoal sempre faz aqui, eu faço essa alteração, eu não consigo ficar mais disponível, eu vou ficar com a minha conta restrita? E não, tá? Eles vão fazer a alteração aí, tranquilo, sem restrição da sua conta pra fazer essa alteração. Você vai conseguir ficar aqui em cima disponível tranquilamente, beleza? Então esse é o passo a passo de hoje, espero que tenha ajudado vocês. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!